Há permitido que a Bíblia vuelva a entrar ao palácio. Que ele nos bendiga. Glória a Deus! Glória a Deus! Que Deus nos bendiga a nossa pessoa. A Bíblia se apresse! A Bíblia vuelva ao palácio! Essa, entrando com a Bíblia na mão, é a Reanine Agnes. Ela é uma senadora conservadora na Bolívia e agora é a presidente interina do país. Porque o que houve na sucessão de renúncias que se deu na Bolívia, após a renúncia do Evo Morales, muitos outros políticos, ministros e também o presidente da Câmara, o vice-presidente e o presidente do Senado, todos renunciaram. Então criou um vácuo de poder na Bolívia e que agora será ocupado pela Reanine. E é um prenúncio assustador do que pode se dar no país também. Porque o próprio golpe de Estado na Bolívia foi instigado pelo Camacho, como disse em outro vídeo. Também é um conservador ultra-religioso, então pode ser que a gente veja agora no cenário na Bolívia essa guinada para esse radicalismo fundamentalista que a gente observa também em muitos países. De resgate de certos valores que no fundo são valores retrógrados e que lutam contra grupos, minorias, grupos étnicos. No caso da Bolívia, por exemplo, tem surgido imagens assustadoras de policiais cortando do uniforme a bandeira que representa os indígenas no país, que representa a pluralidade étnica na Bolívia. Então, em grande medida, esse golpe na Bolívia, além de ser um golpe de retrocesso, é também um golpe racista contra grupos étnicos no país. O que eu quero fazer nesse vídeo de hoje aqui é analisar, sob a luz desses eventos na Bolívia, a noção de golpe de Estado. O que é um golpe de Estado? E eu quero usar como referência aqui dois livros. O primeiro deles é esse aqui, The Dictator's Handbook, o Manual do Digitador, escrito pelo Bruce Bueno de Mesquita e o Alastair Smith, que eu já mencionei em vários outros vídeos, porque é um livro bastante interessante, estou relendo agora. Eles mostram essa dinâmica da tomada do poder e manutenção do poder. Como um político ou um governante, para se manter no poder, precisa agradar as suas bases, o seu seletorado, como ele chama, as pessoas mais próximas deles que o mantêm no poder, que no fundo tudo se resume a isso, a manutenção do poder, a ficar o máximo de tempo possível no topo da hierarquia política de um país. E outro livro que eu quero mencionar também, que eu vou usar como maior referência, na verdade, é o livro do Eduard Lutwack, que se chama Coup d'État, ou seja, golpe de Estado, e no qual ele descreve, é uma obra descritiva, na verdade, e no qual ele descreve os elementos e as estratégias utilizadas para um golpe de Estado. Basta lembrar que esse livro do Lutwack foi publicado em 68, ou seja, o mundo naquela época, em 68, era muito diferente do mundo de hoje. Se você olhasse a distribuição política, os regimes pelo mundo, a impressão que você teria em 68 é que o autoritarismo tinha ganhado, porque você tinha muitas ditaduras de esquerda, muitas ditaduras socialistas e muitas ditaduras também de direita, regimes militares, incluindo no Brasil também, em 68 você já tinha um regime militar no Brasil, ainda não tinha no Chile, mas você tinha muitos países no mundo que eram regimes repressivos autoritários. Então, naquele momento, se você olhasse o mundo naquele momento, você acharia que o rumo era esse, que era o encolhimento das democracias e a expansão de regimes repressivos autoritários. Isso mudou depois de um tempo, isso se reverteu. Por exemplo, dias atrás, se celebrou 30 anos da queda do Muro de Berlim, que representou uma virada no sentido de democratização dos países. Então, durante 30 anos, praticamente, a gente tinha a noção de que a democracia tinha vencido. E agora parece que estamos revertendo, parece que estamos voltando ao ponto anterior de regimes repressivos autoritários ou de pseudo-democracias. Regimes que parecem ser democráticos, mas que na prática não são. Para começar, o que o Lutwack faz é mostrar diferentes tipos de convulsões políticas, de mudanças de regime. Então, ele começa falando de revolução, que na época dele era coqueluche do momento, para a gente dar um termo mais antigo aqui. A revolução que é quando um movimento popular, inicialmente não muito coordenado, vai e derruba o governo. Então, você teve a Revolução Russa, por exemplo, teve a Revolução Cubana, teve a Revolução Chinesa. Então, há vários exemplos naquele período ali que servem de referência para aquele pessoal da esquerda, da nova esquerda, nos anos 60, de revoluções bem-sucedidas. O segundo processo é a Guerra Civil, é quando segmentos das Forças Armadas entram em conflito, de fato, em conflito bélico, em que levam a retirada de um governo. Então, ele menciona aqui um exemplo que é a Guerra Civil Espanhola, que é quando o Franco vai lá, cooptando certa parte das Forças Armadas Espanholas e também mercenários, invade a Espanha e inicia um conflito que se prolonga por anos e é um conflito devastador. E, por fim, acaba tomando controle também. E depois ele fala do pronunciamento, que ele diz que é um típico golpe de Estado militar da América Latina, que é quando as Forças Armadas simplesmente tomam controle e agora nós governamos, que foi o caso do Brasil, quando há o endurecimento do regime. Outro caso é o PUT, que é quando um pequeno grupo dentro das Forças Armadas tenta derrubar um governante. Então, não representar as Forças Armadas como um todo, o Exército como um todo em acordo, mas um pequeno núcleo do Exército que vai lá e derruba o governo. Depois tem a liberação. Esse aqui é um termo que deve ser usado entre aspas, né, porque se trata quando forças estrangeiras invadem um país e derrubam o governo. Um caso que a gente pode pensar aqui é a invasão dos Estados Unidos do Iraque. Então os Estados Unidos vão lá, mandam suas tropas, mandam seu exército pra lá, derrubam a Saddam Hussein e eles ocupam a região pra instaurar um regime que seja alinhado aos Estados Unidos, um regime pró-americanos. E ainda estão lá, né, ainda estão lá. Só lembrando também que a invasão do Iraque foi o que permitiu o surgimento do Estado Islâmico. As forças de resistência ao governo norte-americano acabaram se unindo à Al-Qaeda do Iraque, que já era um grupo terrorista lá e depois eles vão lá e começam a expandir território no sentido da Síria. Você corrige um erro e comete algo, às vezes, muito pior depois. E por fim, o golpe de Estado. Eu vou ler aqui literalmente, textualmente, a definição do Lutvac que diz o seguinte. Um golpe consiste da infiltração de um pequeno, mais crítico segmento do aparato estatal que é usado para depor o governo do grupo remanescente. Então, o golpe de Estado, de acordo com o Lutvac, de acordo com várias definições da ciência política também, é algo interno. É quando integrantes do Estado, do aparato estatal, vão lá e derrubam o governante. Nesse caso, a gente pode pensar no próprio impeachment da Dilma, que pode ser considerado como um golpe, sim, porque você tem pessoas articulando ali pra utilizar um recurso existente na política brasileira, que é o impeachment, um recurso válido pra depor algum presidente que cometeu algum tipo de crime de responsabilidade, por exemplo, que foi argumento pra derrubada da Dilma. Então, você usa um recurso, às vezes, legítimo dentro do Estado pra derrubada de um governante. O que não deixa de ser um golpe, na verdade. E no caso da Bolívia, você vê um misto, né? Você vê um misto de pronunciamento aqui, que é o exército exigindo a renúncia do Evo Morales e depois um golpe civil mesmo, um golpe do próprio Estado, quando agora assume essa Rianine Agnes, e que leva a Bíblia agora de volta pra dentro do palácio governamental presidencial. E mais do que isso, o que Lutvac defende aqui é que nem todos os países são propícios pra um golpe de Estado. Democracias mais sólidas, elas são muito mais protegidas por isso, porque eles têm alguns pré-requisitos que mantêm a democracia funcionando. Pra ele, há três pré-condições pra um golpe de Estado bem-sucedido. Então, o primeiro aqui, as condições sociais e econômicas do país, alvo, devem ser tais que confinam a participação política a uma pequena fração da população. E isso aqui é crucial, porque isso pressupõe a despolitização dos cidadãos. Quando você, cidadão, não se importa muito com quem está no poder. Tanto faz. Tanto faz se é fulano ou cicrano, tanto faz. Todo mundo é igual, não faz diferença. Então você cria uma sensação de ruptura entre a classe política e a população. Simplesmente não importa. Ou seja, não há uma reação popular. Se por acaso vão lá e derrubam um presidente, a população não vai pras ruas se revoltar, porque não faz diferença. Política é tudo ladrão, tudo bandido, então não faz diferença. Não faz diferença. E aqui tem a ver também com a educação, também com a instrução cívica das pessoas. Quando você tem uma grande massa de pessoas analfabetas, pobres, que estão em nível de subsistência, que nem se importam com outras questões, a não ser o dia-a-dia delas direto, então elas têm que se preocupar menos com questões políticas e com quem está liderando. A segunda pré-condição é a seguinte, o país-alvo deve ser substancialmente independente e a influência de potências estrangeiras em sua vida política interna deve ser relativamente ilimitada. Então, como eu disse, ele fala aqui em 68, ele fala aqui de um cenário bastante polarizado entre Estados Unidos e União Soviética. Então o que ele se refere aqui é que o país tem que ser independente. Ele não pode ser colônia de outro país ou satélite de outro país, como era o caso dos países do Pacto de Varsovia, que eram satélites da União Soviética. Então, se houver um golpe de Estado, eles têm a certeza que eles poderão assumir o governo e nenhuma outra potência estrangeira vai falar, não, 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 sai daí. Ou, por exemplo, em colônias também. Uma colônia vai lá e dá um golpe de Estado no regente da colônia, a metrópole vai lá e invade o país e depõe o governo novo. E, por fim, a terceira pré-condição, o Estado-alvo deve ter um centro político. Se houver muitos centros, esses devem ser identificados e devem ser politicamente estruturados, em vez de etnicamente. Se o Estado for controlado por uma unidade organizada não política, o golpe só pode ser realizado com o seu consentimento ou neutralidade. Então, o que ele fala aqui, por exemplo, se houver um golpe de Estado no Brasil, basta que os golpistas ocupem Brasília, que a partir disso tem toda uma estrutura burocrática e hierárquica que vai governar todo o país. Então, possivelmente, não vai haver resistência de outros centros, que sejam centros políticos no Brasil. Às vezes você tem alguns casos na história brasileira, por exemplo, como a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, que não aceitavam o governo central. Você tem casos, assim, de revoltas, mas, geralmente, o que você tem é a tomada de um controle central e depois se espalha para todo o país e ninguém contesta isso. Depois ele fala aqui sobre se o Estado for controlado por organizações não políticas. Aqui ele se refere a outras entidades. Eu vou dar um exemplo aqui, não sei se é o melhor exemplo de todos, mas, por exemplo, vamos supor um caso de um país que tem regiões dominadas por facções criminosas, por máfia, por cartéis. Se houver um golpe de Estado, esse grupo ali, esse grupo criminoso, ou esse grupo independente, ele tem que ser ou indiferente ao Estado, ao novo governante, tipo, não faz diferença para a gente, ou dá o consentimento. Então, tá, a gente aprova esse novo governante porque vai nos beneficiar de algum modo. Ressalto aqui uma advertência do Lutvac que essas condições aqui, essas pré-condições, elas estão presentes na maioria dos países em desenvolvimento. democracias sólidas, países desenvolvidos, eles são mais protegidos a isso. Você tem uma estrutura política muito mais rígida e que não permite esse tipo de golpe e uma população também muito mais politicamente consciente. Então, se você tem um golpe de Estado, por exemplo, na Alemanha hoje, você vai ter uma população que possivelmente vai se levantar contra isso e não vai aceitar uma mudança que não esteja prevista nas regras políticas do país. Possivelmente, nada garante também. Porque, segundo Lutvac, em alguns momentos de crise política, de crise econômica, de crise social, mesmo países desenvolvidos acabam recaindo nesse tipo de armadilho. Se a gente pensar na história da América Latina, você vê que é uma região particularmente propensa a esse tipo de golpes de Estado, além de outros tipos de convulsões sociais como as previstas anteriormente pelo Lutvac. Revoluções, golpes militares mesmo. Então, você tem um histórico, uma tradição de despolitização da população que favorece isso e de certos caudilhos, de certos líderes políticos que acabam ocupando esse espaço e se tornando um referencial. Ah, esse aqui é um líder forte e ele pode nos levar adiante. No livro Como as Democracias Morrem, do Levítico e do Ziblatt, eles dizem que esses golpes de Estado aqui tradicionais estão em desuso, já não são tão habituais como eram antes. Na época do Lutvac, havia dezenas de países que eram governados por golpistas. Mas, aparentemente, a gente está vendo agora uma retomada dessa tradição golpista de golpes de Estado, o que é bastante preocupante, ainda mais quando você tem um presidente como Bolsonaro e sua família que constantemente elogiam ditadores, governos autoritários, governos golpistas, e propagam frequentemente também que se houver algum tipo de instabilidade social no Brasil que eles podem também dar golpe de Estado. Então, de fato, é preocupante. Mas é uma leitura muito instrutiva esse livro do Lutvac para você entender os mecanismos, como funciona um golpe de Estado e quais são os elementos necessários para isso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre a situação da Bolívia agora, sobre a presidente interina agora, entrando com a Bíblia no Palácio Presidencial, o que isso pode indicar agora para os sumos do país vizinho do Brasil, e sobre esses riscos agora quase iminentes de golpes de Estado por vários países, principalmente na América Latina. O que vocês pensam sobre isso? Deixem um comentário aqui embaixo, deixem um joinha, assinem o canal, assistem no após, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.